Gente, tudo bem com vocês? Não repara essa cara minha não Porque era pra mim ter feito na verdade de antes e depois, agora que eu lembrei que eu passei E é esse produto aqui, ó, que é a segunda vez que eu passo Tá? Eu tava com uma espinha enorme e ainda não sei se vocês já conseguem Olha lá, ó, tô conseguindo ver aqui, ó, tô com um monte de espinha, um monte de cravo Não vou passar a mão, né? Mas... Ai, meu cabelo tá grudando Mas passei no meu rosto, eu passei mais aqui, assim, né? Por causa que eu tenho bastante espinha e tal Aqui só eu passei um pouquinho só pra, sabe, rever um pouco Mas eu passei, o mais forte foi aqui, assim, sabe? Nessa região Esse aqui eu passei segunda vez e é muito bom Eu tô vendendo muito isso aqui, gente, como eu vendo revista e tal Isso aqui tá saindo bastante, porém eu comprei pra mim testar Aproveito, tô usando de novo, porque eu tenho, né? Tem um negocinho aqui, mas eu não vou acostar o dedo, não, gente, por causa que... Eu acho que ele vai pingar Olha esse que ele é, gente, ó Olha aqui, ó Tá? Então, gente, ó Já tá secando esses dois Mas então Esse aqui, gente, ele é muito bom pra espinha, cravo Eu gostei ali, mas depois eu limpo É que eu acabei de passar, tá, gente? Por isso que tá gostando, tá molhado, tá assim Pronto Passar assim Por isso que tá molhado e tal Esse aqui é a segunda vez que eu passei Como eu disse, ele é muito bom pra espinha, cravo e tal E eu tenho os outros produtos, né? Que eu vou usar aqui Que eu vou falar pra vocês agora em um pouco Vou mostrar pra vocês E eu usei ele no meu rosto Nossa, faz uma diferença enorme, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tá? Deixa eu mostrar Antes de mim... Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês o que que eu uso Tá, gente? O que que eu uso Tudo no meu rosto mesmo, tá, gente? É... Eu primeiro lavo Com esse Renew, tá, gente? Deixa eu ver, assim, né? Com esse Renew aqui Eu primeiro... Desculpa Primeiro lavo, né, ele O meu rosto Depois eu pego Esse tônico tá aberto de novo Pego o tônico Sim, meu tá no fim Mas eu tenho mais um ali Esse tá no fim Mas eu tenho mais um cheio, gente, tá? Sim, eu sempre compro mais Porque sempre acaba, tá? Esse aqui tá acabando Então eu lavo o rosto Com esse sabonete Sabonete não, na verdade é um... É sabonete líquido, no exemplo Que é de rosto da Renew Depois eu pego Limpo o rosto, tá, gente? Aí eu começo O processo do meu rosto Daí, né? Primeira coisa É... Gente, eu tenho bastante olheira, né, gente? Eu tenho bastante olheira e tal O que que eu passo primeiro? Esse aqui, ó Eu passo primeiro Esse aqui tá até meio, tipo Ai, tá meio... Tá até meio que acabando No exemplo, né? Porque ele é muito bom Nossa! Vocês conseguem ver mais ou menos Aqui, assim, né? Mas não dá pra ver É mais pra baixo Mas... Parece que eu tô com maquiagem, tá, gente? Mas é tudo esse negócio preto aí, tá? Mas... Esse aqui, gente É muito bom É muito bom mesmo Nossa, quando eu vejo, assim, que Tá escuro Preciso passar isso aqui Eu passo Deixo um pouquinho Pego, dá uma fregadinha, sabe? E lavo Nossa, clareia É muito bom, gente Comprem, que é bom Tá? Outra coisa que eu vejo E todo mundo compra de mim também Que eu venho da Avon É esse aqui, gente Esse aqui eu tenho Nossa, gente É ótimo Seu rosto tá escuro, assim É... Você passa isso aqui Deixo um pouquinho Que ele clareia O teu rosto fica mais vivo Mas... Nossa, muito bom Tá bom, gente? É muito bom isso aqui, tá? Outra coisa também É esse aqui Esfoliante Eu acabei de passar esse aqui Deu passar isso ali Que, né? É ótimo demais Também a tua pele fica macia Fica boa É muito bom, tá? E esse aqui que eu passei Agora... Ah, e eu tenho um refil Aqui tem... Não acho que tem três refil aqui Eu tenho este Tenho mais um aqui E eu tenho mais um aqui Então eu tenho... Deixa eu pegar aqui Deixa eu tentar pegar Eu tenho, tipo, três refil Refil, né, gente? Eu tenho noite, dia e... Aí, esse dia aqui, gente Eu vou usar depois De eu tirar esse daqui, né? Esse aqui é um refil da Correia, gente Eu não sei qual que é Tipo assim Eu sei que é pra... É creme anti-idade Eu tenho 22 anos Vou fazer 23, então... É... É... E... 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 Eu gostei assim que ele falou Que firma a pele, entendeu? Então, né? Vou testar essa amostrinha aqui Que eu ganhei É... Pele normal e mista A minha pele é normal, então Né? Então, ó Mas tem outros tipos, mas tem a noite Tem vários, ó Esse que eu vou usar, esse aqui, ó Esse aqui já é outro, ó Esse aqui já é o noite Esse aqui, ó, creme anti-dade E firmador Todos os tipos de pele Esse aqui Esse aqui Esse aqui já é Diferente, tá escrito Serum Sei lá o que é pra ser Esse aqui é serum anti-dade E firmador Todos os tipos de pele Sei lá, diferente, né, gente? Mas eu vou usar esse aqui Mas eu vou pausar um pouquinho Porque eu vou lavar meu rosto já, gente, tá? Eu vou lavar já ele, gente Porque já tá bom, tá bom? Eu já venho com vocês Voltei, gente A pele é bem mais melhor, né? Estou secando aqui ainda Tá vendo se tem alguma coisa aqui ainda Acho que não tem mais nada não, né? Pronto, eu passei isso ali Tirei e fui bem mais melhor agora, né? Pra vocês verem eu, né? Estou sem maquiagem, sem nada Agora eu vou olhar uma coisinha aqui, ó Deixa eu pegar aqui Ó, diminuiu bastante a espinha, gente Não tem mais tanto cravo Então, gente, ó Eu tenho essa espinha aqui, ó Mas o que é? Essa espinha aqui, que vocês estão vendo aqui É uma espinha em si Embaixo Duma Biruguinha, entendeu? Então Ela Saiu sim Saiu Só tá a biruga, tá, gente? Ó, aqui, ó Posso fregar e tudo Ó, saiu a espinha Só tá a biruguinha Yes! Consegui tirar Gente, consegui tirar E a pele fica como brilhando, gente Agora Eu vou passar isso aqui, tá? Eu vou guardar esses outros aqui Tudo Opa Agora que eu usei, né? Isso já Ah E essa aqui, gente Quer desfoliar? Eu esfolho Meus lábios também, tá, gente? Tá? Pra vocês Isso aqui, né? Vou pôr vocês ali Porque eu vou usar isso aqui, tá? Tô ocupando aqui Qualquer coisa, né? Vamos lá, né? Eu não sei como passa Eu não sei como que é A letra é muito pequenininha Então eu não consigo entender nada Mas eu vou passar no rosto Tipo aquelas Eu vou passar no rosto Que se foda-se Mentira, gente Nossa É um cremezinho, pelo jeito Acho que eu tenho que lavar esse creme Não sei Mas é creme de idade E é frizz Pela Blackpino Passe link Pela aqui não fala Tipo assim Explicar Entendeu, gente? Porque a letra é tão pequenininha Que tu consegue nem ver Sei lá Sei lá Passei que o produto Aqui, ó Tá saindo já pra fora É um cremezinho, gente Eu não sei se tem que deixar ou não Mas vamos lá Hum Tem cheiro de diferente Mas olha aqui, ó, gente É um creme Eu não sei Se é um creme Pra deixar no rosto Tá, gente? Tá, gente? Eu não sei Mas acho que ele não é um creme Normal não, tá, gente? É um outro tipo de creme Que ele é diferente Bem diferente mesmo E ele é bem pouco, gente Ó, seriamente Você usa Bem pouco, gente Ó Eu não sei se vai ser um creme Normal Mas parece ser um creme normal Parece ser um creme normal Mas eu não sei se tem que Tirar ou o que Vamos Eita, nós Eu tô cheio de creme aqui, gente Não sei se tem que tirar Esse negócio aí ou não Mas ok Não consigo ler, gente Ó, é tão pequenininho O negócio, gente Eu não consigo nem ler Esse negócio aqui, cara Ah, é pra achar água, gente Consegui ver aqui, ó É conservado com água Pelo que eu tô entendendo Parece ser um creme normal mesmo, tá, gente? Eu não sei Como que se passa isso Mas ok É, deixa eu ver aqui Ó, fala que é tipo Base seca Sei lá Que sai com a água Mas já tá seco Já tá bem macio É tipo um creme, gente Parece ser tipo um creme Mas diz que sai com água Então eu acho que tem que lavar Sei lá Pelo que eu entendi Ó, água de vada Dos Eu não consigo ver nada aqui, cara Parece que ele tira Pelo que eu tô entendendo aqui Mais ou menos, gente Parece que ele tira Toda gordura que tem Pelo que ele tira